Bíblia na mão, no coração e pés na missão, gente, hoje é dia de Santa Cecília, cantemos os louvores de nosso Deus, ela é a padroeira dos cantores e das cantoras, vamos cantar um canto novo, isto é, tendo um coração novo, uma vida nova, somos novas criaturas em Cristo Jesus, esse canto novo é um testemunho de vida, isso é um canto também, uma música, uma melodia que chega aos ouvidos de nosso Deus, quando a gente pratica a fé, a esperança e a caridade, eis o canto novo, canto agradável a Deus, é o louvor que não vem só dos lábios, mas vem do coração e nossos cantos litúrgicos devem evangelizar com a letra boa, tornar a celebração atraente, envolvente e frutuosa, os cantores e músicos devem ajudar o povo a cantar, não emudecer o povo durante a celebração e também não dar show de cantos, não confundir canto com barulho, o silêncio na liturgia deve ser respeitado e equilibrado entre o canto e o silêncio, aclamai ao Senhor todas as gentes porque Ele fez maravilhas e claro, quando a gente canta, a gente também está externando o que vai no nosso coração e o canto serve muito de terapia, o canto une muito a comunidade que reza, mas o canto também, ele une até uma nação, toda nação tem o seu hino nacional e quando nós morrermos, cantaremos eternamente as misericórdias de nosso Deus, vamos agradecer nossos cantores, os corais, porque tem muitos vocacionados e muita gente convertida e atraída à igreja, exatamente quando o canto é belo e quando é cantado não só com os lábios, mas com o coração, porque a arte nos leva a Deus, isso mesmo, então um canto cantado com fé e com arte tem uma força extraordinária, vamos cuidar muito de nossos cantores, sabe porquê? O pessoal diz assim, hoje a missa estava bonita, cantamos bastante, como estava bonito o canto, está vendo como o canto evangeliza? Como o canto atrai as pessoas para a celebração e dá sucesso para a celebração? É assim mesmo, e nós queremos também sempre cantar os louvores de nosso Deus, quem canta os males espanta, diz o nosso povo, mas com Santo Agostinho nós queremos dizer, sim, o canto é uma evangelização, o canto é uma verdadeira escola, não aprendemos agora nesses dias o hino, o canto do Congresso Nacional? É assim, o canto como que condensa a nossa fé e quando a gente está alegre, a gente vai cantarolando ou quando estamos angustiados, nos sentindo sozinhos, a gente ouve uma música, ouve o canto, quantas graças e bênçãos através do canto, por isso os anjos e santos cantam os louvores de nosso Deus e na missa a gente reza assim, unindo-nos aos anjos e santos, cantemos juntos a uma só voz e toda a igreja canta, o Senhor é santo. Que beleza! Então o canto aqui da igreja peregrina se une ao cantar da igreja celeste com os anjos e santos, que momento forte da missa, por isso, muito zelo, muito cuidado, muita sabedoria com o canto litúrgico, é uma pérola para a nossa participação nas missas e fique com Deus!